Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um Sims da vida real e hoje já vi muito ao fim do dia, a luz já está assim um bocado podre mas nós temos tentado não vir em pleno dia porque tem estado aqui a trabalhar o dia inteiro e só não queremos estar a interromper as obras mas então hoje temos o episódio número 3 do nosso Sims da vida real em que eu mostro-vos como é que está a correr a renovação da nossa casa obviamente nesta série toda vocês têm que ver os episódios por trás, a tour inicial da casa, os episódios todos do que aconteceu até agora e hoje vamos fazer um update porque já houve muita coisa a avançar e então bora lá que eu vou vos mostrar tudo Ok, então, começamos aqui por isto que já está fechado, como conseguem ver, isto era a porta para a sala já está fechada e a porta para a cozinha também já está fechada claro, nós estamos a vir gravar isto às 9 da noite, portanto, obviamente já está um bocado escuro, ok, é verão portanto, mesmo assim não está completamente escuro, mas obviamente este cantinho fica um bocado escuro fica um bocado escuro, ele durante o dia não está muito escuro de todo agora, ao fim do dia, claro que está, nós acabamos por ter aqui este cantinho que ainda não estava fechado, eu vou pôr a lanterna, ainda não estava fechado da última vez que a aviamos e que fizemos a update, nós estão a ver aqui, neste momento temos, isto é a porta para a cozinha porta de entrada, porta para a cozinha, está fechada neste momento, completamente dos dois lados eu já vos vou mostrar do outro lado, deste lado ainda, já está fechado do outro lado, como vocês viram deste lado ainda tem aqui esta cena contraplacado, porque eles meteram uma cena de metal, coisas no meio contraplacado e depois ainda vão meter outra coisa qualquer, como fizemos no slide de cimento pronto, aqui, ainda está por fechar esta parte aqui, porque vai ficar este arco gigante para o resto da casa aqui deste slide eles já fecharam, eles estavam a cimentar há bocado, nós viemos cá há bocado eu não preciso pôr a lanterna outra vez, nós viemos cá há bocado, só que eles ainda estavam cá a trabalhar então acabamos por não gravar, mas eles estavam a cimentar aqui, toda esta zona à volta, esta ainda está por cimentar portanto, aqui ficámos com este cantinho, que vai ser, lá está, com o casaco, com o escultor no banquinho agora parece que vai ficar muito escuro, mas é literalmente porque são 9 da noite anyways, procedemos aqui para a zona da cozinha, vou desligar a lanterna pá, isto tem que ser assim, you guys, bear with me, temos que ir fazendo as coisas assim então, voltamos aqui para a cozinha e a sala primeiro, a plate, teto falso já temos, teto falso como conseguem ver, já temos aqui onde eles vão pôr os leds leds? é leds? é, acho que é leds não sabia que eram tênis ele disse que era uma data deles eu sabia que era uma data deles, mas eu não achei que eram tênis I trust, I trust, vai ficar giro mas sim, eles, quando nós viemos ontem, eles tinham só as barras tipo de metal, eram metal, tipo aquelas que estão ali entretanto, hoje já estavam por completo e tenho aqui as marcas, aposto que amanhã se viemos isto já vai estar com uns buracos ou qualquer coisa quando, enfim, isto estava a acontecer há bocado, quando nós viemos, nós viemos como vos disse, há 2 horas, 1 hora e tal eles estavam a se identificar isto como sabem, os cênis ali por baixo já estão todos novos which is great portanto, já temos cênis todos novos da cozinha todos tapados, já está tudo cimentado de todo lado na cozinha já está tudo cimentado por completo eu acho que realmente a única coisa que falta é aqui em cima mas, como nós pedimos isto foi uma sugestão que eles deram de pôr tipo uma não era uma, não sei se é uma calha os termos técnicos eu não sei sei que nós vamos por meio vamos por uma península, vocês já me ensinaram já sei, vai ficar aqui ao pé e eles sugeriram, por termos aqui a península pôr tipo um género de uma calha, que não é calha de lentes aqui por cima da península para estar luz à zona da península então eu acho que é só isso que falta fazer e depois também fecham aqui porque o resto está literalmente tudo fechado ainda vemos obviamente os canes em cima e tudo mas falta também até de fácil aqui na cozinha portanto acho que é o que falta na cozinha está bem bem avançado quanto a móveis de cozinha etc agora nós ainda não vamos tratar disso já, mas na verdade só vamos tratar dos móveis da cozinha em agosto portanto a cozinha a partida vai ficar em stand-by agora e eles vão tratar das casas de banho a grande está com um bom avanço e vocês vão ver a pequenina está toda partida literalmente está destruída destruída já vão ver também mas pronto, aqui vai ficar em stand-by vão acabar de fechar esta porta como veem aqui deste lado já está com bastante cimento do outro lado aqui ainda está com contraplacado mas vão também acabar de fechar esta porta e nós início de agosto é quando vamos comprar as coisas para a cozinha já comprámos não, já escolhemos no entanto a pedra marmo para pormos por cima das bancadas que vamos descrever eu vou para aqui é muito linda sala e cozinha é isto bora à casa de banho os quartos não tem nada sinceramente diferente simplesmente cimentaram ao pé das janelas onde tinham feito a ligação dos estores elétricos vocês sabem que nós não vamos pôr agora mas no futuro se quisermos ficou lá a ligação então eles tinham aberto o buraco tinham feito algumas ligações para mais fichas elétricas mas nos quartos não houve nenhum avanço nem de tinta portanto ainda não começaram a pintar as paredes e também ainda não começaram a pôr o chão nós principalmente nestes dois quartos nós pedimos para pôr mais ligações tipo para pormos mais tomadas nos quartos porque vão ser escritórios como vocês sabem então quanto mais tomadas na verdade eu acho quanto mais tomadas melhor e aqui na sala também temos mais umas aqui deste lado para ser para a televisão então, anyways, nos quartos não houve nenhum avanço eles ainda não começaram nem a pôr o chão nem a pintar mas também não faz sentido porque tudo o que é para as casas de banho está enfiado nos quartos então eu acho que eles primeiro vão despachar as casas de banho e só depois é que começam a tratar do resto da casa digamos assim e a cozinha deve ficar para o fim porque eles primeiro têm que pôr o chão e pintar tudo e quando eles meterem o chão na cozinha põe também no resto da casa e quando começarem a pintar o resto da casa então também é cozinha, percebam? acho que vai ser por aí vamos à casa bem grande então já está ok, aqui precisamos de lampebra porque vejam só, já temos parede temos parede e ela é bonita ela é bonita e temos também já a base dos que meteram aqui hoje que vai ter, lá está a cena preta à volta e aqui vai ficar um toalheiro nós pedimos para meterem uma tomada ali, vão a ver para se pôr o toalheiro preto aqui e depois aqui será vamos pôr um móvelzinho com como vos tinha dito roupas não, toalhas saída não vai ser esta mas está aqui uma saída porque eles também precisam de usar temos ali já as ligações para os lavatórios e pronto eles devem começar a pôr o resto o chão chegou há dois dias não vos contei esta estão a ver esta parede maravilhosa quando nós a comprámos venderam-nos isto como ou seja, azulejos porque nós não sabemos mas há diferentes espessuras portanto pode ser azulejos ou neste caso isto são cerámicas portanto podem ser cerámicas só para parede e as que são mais finas ou o que é e há as cerámicas que são só para chão e depois há as cerámicas que estão para as duas coisas parede e chão e as que são mais grossas têm uma pasta diferente, anyways quando nós comprámos esta percebemos que era para chão e parede e venderam-nos na boa então nós comprámos a quantidade para chão e parede quando fomos comprar a da casa de banho pequena que já comprámos e também já vos vou mostrar a senhora disse-nos que este estilo não dava para chão e parede então chegámos à conclusão que tínhamos comprado a quantidade para esta casa de banho chão e parede e só leva para parede porque assim montéssemos no chão por causa da grossura e da... de como é isto o material feito isto nunca dava para chão então tivemos que comprar portanto para a casa de banho pequena já comprámos certo uma que dá para chão e parede mas tivemos que comprar um chão diferente para esta casa de banho arranjámos um chão muito parecido e vou-vos mostrar literalmente a ideia é ficar parecida à parede e depois as caixas que sobrarem desta parede porque sobraram 5 caixas, não é? porque era para chão devemos devolver mas pronto fomos comprar um chão deve ser o que eles devem pôr agora a seguir portanto depois da base de luz elas devem começar a meter o chão mas começa a meter o resto porque literalmente nós já temos aqui tudo tenho aqui o chão que vos posso mostrar que está aqui neste prato é bem igual não é exatamente igual eu acho que mesmo assim a parede tem uns raiados mais creme este tem mais cinzentos não tantos creme acho que a parede acaba por ter mais raiados mas honestamente é muito parecido havia esta opção assim brilhante e havia o mate não acho que íamos a brilhante porque o mate tipo agarra muita sujidade e agora vamos ao outro quarto que também temos o chão e parede o chão e parede o chão e parede é muito dentro do mesmo género do que lá estava só que é um bocadinho mais claro mais brilhante o outro não era brilhante o outro era mate tem uns raiados mais claros branquinhos mais bonitos então isto vai ficar chão e parede esta especificamente dá para chão e parede portanto acabámos por escolher esta para o outro chão outro chão e outra parede o da casa bem e agora vamos ali a outra casa bem que está mas se não estão a perceber está na distribuição está a ficar muito escuro desculpem mas é que nove e tal da noite não há milagres aqui como bem está tudo igual tem lá nada pintado ainda há de chegar lá aqui temos as coisas todas este quarto está cheio de coisas para a casa bem pequena que já foram entregues entretanto estão a ver móvel aqui é a base de ducha ali temos a cabine do outro lado temos o lavatório e esta era tudo o que nós não queríamos fazer ok mas tivemos que fazer destruição o chão vocês conseguem ver já mandaram aquilo tinha uma subida e tudo aquele antigo o antigo chuveiro e já desceu pronto e eles já estão ali a criar a zona nova para os cantos porque o senhor que nos está a fazer a obra sugeriu porque nós tínhamos antes o ducho estava daquela parede naquele lado eu não vou entrar porque isto está mesmo com muita sujeira mas ali estava o ducho daquele lado naquela parede ele até sugeriu passar para esta parede aquela dali faz sentido porque assim estivemos a tomar banho aquele é o sítio do ducho e não deste lado que é ao pé da porta sabem de saída assim ali está tipo cozy num canto enfiado mais para dentro e está de frente para a porta então nós achámos que fazia tudo sentido super pertinente a sugestão dele e achámos que fazia mesmo tudo sentido então os cantos vão passar a ser para o ducho vai passar a ser ali e pronto e agora está mesmo tudo partido literalmente só falta tirar o teto falso porque eles acham que vão ter que tirar literalmente o teto falso e pôr um novo é isto tivais é assim que estamos acho que não é muito mais atualizados partiu partiu qualquer coisa já partiu mais qualquer coisa vamos ali que temos mais luz para dizer adeus a ver-lhe e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre mandem as vossas sugestões dicas opiniões tudo para a cozinha estamos abertos a montes de sugestões vossas mesmo tipo em termos de sei lá melhores móveis com melhores gavetas ou melhores materiais whatever tipo como nós só vamos tratar das coisas da cozinha no início de agosto ainda há tempo para fazer alguns ajustes sendo que obviamente queremos manter a cena a nossa cena inicial mas há óbvio que há algumas sugestões super pertinentes que vocês me podem dar sei lá termos torneiras espias máquinas castrados não é castrados podem sugerir coisas à vontade e nós filtramos das vossas sugestões o que é que faz mais sentido para nós ou não espero que tenham gostado do vídeo obviamente vamos continuar a ter esta série agora acho que vamos ter um bocadinho mais episódios porque isto agora lá está passando aquela fase dos canos isto agora começa a avançar um bocadinho mais rápido todos os dias nós temos vindo cá e há sempre algum avanço novo e antes não sentíamos isso acho que nós antes sentíamos que vinhamos uma vez por semana e parecia que não avançava nada mas era tudo coisas que nós não percebíamos e agora sim todos os dias literalmente avança qualquer coisa seja uma base de luz seja uma parede seja uma porta fechada seja uma cena cimentada seja um teto falso que foi de ontempo hoje há sempre algo novo portanto acho que vamos ter mais episódios desta série espero que tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo tchau tchau